Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero patinho debochado, debochado 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 Into the feck of it I know I may be young But I've got feelings too We're trampling through the bush Oh, did I re-push? Now watch me Into the feck of it